Então, cala e a boca, tá começando o podcast É Tudo Biscoito, o podcast mais família Marvel da podosfera. Eu sou o Calixto, tô aqui com a nossa diretora, Bia Bock. Boop, e olá, pessoas. O responsável pela eleição do pinhal, Felipe Padini. Opa, bom. Pô, galera, faz muito tempo que a gente começou essa série, né, de relembrar os filmes da Marvel, da fase 4 em diante aí, e agora acho que a gente chegou, nós paramos... Foi o Thor Amor e Trovão, né, acho que foi o Thor Amor e Trovão. E depois dele, então, já em 2022, olha quanto tempo, hein, chega Pantera Negra Wakanda para sempre, que era a grande cartada aí da Marvel, mas infelizmente, poxa, o Chadwick Boseman faleceu, né, nesse meio tempo, ele que seria aí o novo grande personagem, né, o central aí da Marvel, depois do Ultimato. Aconteceu a morte dele, né, infelizmente. Aí tem um filme que é meio um legado, né, sobre esse cara que é o Wakanda para sempre, onde a rainha Ramonda, a Shuri, o Mbaku Alkoi e as Dora Milad vão lutar para proteger o país da ameaça do Namur, né, que vai tentar invadir e tomar de volta o Wakanda. Esse filme é meio esquecível, então eu não lembro muito bem da história, eu sei que eles têm que enfrentar o Namur. Quem aí viu o Wakanda para sempre? Eu fui no cinema, eu acho. Você viu no cinema? Não, eu não vi não, não, tô louca, eu não lembro. Eu só sei que eu achei o Namur chatão e que ele tem o... A única coisa que eu lembro muito bem é da cena que ele tá conversando com a Shuri, porque a cena é tipo, eu não ligo pro que você explica, quer dizer, não quero que você explica, eu não ligo pro que você acha e, portanto, irei explicar toda a minha história de vida, todas as minhas escolhas e por que eu tô aqui. Tipo, se você não liga... Não liga pra você, mas... Se você não se importa, você não precisa fazer um discurso de vilão, amigo. Mas, enfim, era só cortar essa frase, né, tipo... Você precisava disso, né, de ter falado isso e depois desfalado, né? É, eu lembro que eu fiquei muito tipo, nossa, moço, que preguiça de você, não é mesmo? Podíamos ter o Killmonger ainda, ia ser mais legal. Nossa, eu lembro que eu me contorci muito quando a gente descobre que o nome dele é Namur, porque um padre amaldiçoou ele e ele nunca ia se apaixonar na vida, então ele era sem Namur, Namur, sin Namur. Nossa, eu tinha esquecido disso, obrigada, Caristo. Como eu precisava lembrar dessa informação, uau. É quase tão bom quanto o solo. O solo, da mesma roteirista de solo, então. Fã em solo. Nossa, que ódio disso. Assim, pelo menos a rainha tá maravilhosa, como sempre. A Lupita Nyong tá incrível, a Danai Gurira continua maravilhosa também e a Shuri é legal, então. É, pela parte é bem legal, assim, né, você tem essa... O filme sobre quem que vai assumir o manto, né, do Pantera Negra, depois da morte. Não explica muito no lore do filme, né, é uma doença desconhecida que mata o T'Challa, né. E aí eles têm que se virar lá. Se fosse o que eu ia falar antes, né, eu acho que se eles tivessem pego pra ser a protagonista, a namoradinha dele, ia ser muito mais legal, que é uma personagem muito, muito maneira. Nakia é a Lupita. A Nakia é essa. Se fosse ela, a Pantera Negra, eu ia ser maneiro. Cara, podia. Podia ou ser Okoi ou podia ser um Baco. Ele ia ser incrível de Pantera. Um Baco também, assim, nossa, ia ser muito bom. Ele é muito legal. E esse filme, ele é meio... Eu não sei porquê, mas, tipo, tem... Ele é a sequência do Homem de Ferro também, né. Tem a... A coração de ferro no filme, por algum motivo. Eles precisam daquela menina que cria a armadura do... O que é que faz uma armadura no Homem de Ferro? E meio que repete as mesmas piadas, assim, do primeiro Homem de Ferro. Tipo, ah, ela leva o cara até o espaço e ele congela e ela não, porque ela arrumou a armadura. Eu tinha esquecido que ela estava no filme. É, do nada, cara. Do nada. A menina está lá. Nossa, que vergonha. Eu realmente não lembro do filme, gente. Nossa. É, tem um plot aí que envolve ela e o governo, né. Que tem até o... Como é que eu não... O Watson lá está no filme. Não lembro. O Watson. Eles inventam. Isso aí. Nossa, a gente está bem, hein. A gente está muito bem. Eles inventam um motivo para ele estar lá, porque eles precisam salvar a criança e... E aí ela vira o Homem de Ferro, a Garota de Ferro, né. É o Everett K. Ross. Isso. Esse mesmo. Ah, vai dar uma treta. É uma treta, porque é o povo do Namur que está fazendo uns ataques, assim, pelo mundo. E eles estão culpando o Wakanda. E aí o Wakanda tem que se unir com o agente da CIA para... Aí eles descobrem uma máquina que vai atrás do Vibranium. E quem fez essa máquina é a Coração de Ferro. Essa era a parada do filme. E aí eles sempre defendem essa menina e aí ela cria uma armadura também. Pode crer. E aí ela cria armaduras para as Dora Milagy lá, que elas ficam usando. E a última batalha do filme é muito bizarra, né. Não sei se vocês lembram. O Fadim não, porque ele não viu o filme. Faz sentido ele não lembrar. Olha só. Vocês vão se lembrar. E o final está a nova Pantera Negra lá e o Namur saindo na porrada, né. E o povo do Namur lá, os Atlantes, estão descendo o pau no Wakanda. Tipo assim, está quase vencido já. Aí ela vence o Namur, aí ele volta e fala, não, não, gente, eu perdi aqui. Pode pá. Eu perdi, vamos. E eles já estão quase ganhando a luta, assim. Mas, não, eu perdi. Deixa pra lá. Eu acho que eu não liguei muito para as coisas que tinham a ver com a procuração. Mas que, assim, qualquer ligação para o Tony eu estou abraçando, então beleza. E eu acho que tudo que tinha o Namur, eu estava com preguiça. Eu acho que todo o resto eu achei bonito e ok, de ok para bacana. E aí, quando aparecia ele, eu ficava meio, nossa, o que você está fazendo aqui, amigo? É, é um filme ok, assim, bem incompetente, mas o vilão não tem o mesmo carisma, né, do que o Monger. Nossa, mas também não tem nem como, porque o Monger é muito mais legal. A história é legal, mas o filme eu acho muito longo, assim. O que ele faz bem é homenagear, assim. Ah, duas horas e pouco, muito mal utilizadas. Ah, duas horas e quarenta e quatro horas. É, 161 minutos, né. Fazer três horas de filme. Ele faz muito bem homenagear o Thiago, né, o legado dele e tal. Foi muito importante, né, foi um filme muito importante, Pantera Negra, e é um filme maravilhoso. A sequência não consegue, né, tal qual Moisés, a sequência não consegue. Não consegue, mano. A gente não consegue nem lembrar. Então tá bom por aqui, nosso relembrando de Pantera Negra, bacana para sempre. E aí Obrigado.